Aprovados em edições passadas do Enseja desde 2006, devem ficar atentos para pedir o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Tem direito ao documento quem atingiu no mínimo 100 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e tirou nota igual ou maior do que 5 em redação. Aí você pergunta, onde buscar o certificado? A orientação é a seguinte, procure a Secretaria Estadual de Educação que deve emitir o documento. Os institutos federais credenciados também podem atender os aprovados no ensino médio. E uma dica, apesar de não ser obrigatório, é bom levar a página impressa com o resultado. Vale lembrar que o resultado do Enseja 2019 sai em dezembro. Só depois o participante poderá pedir o certificado.